As vezes quando eu estou sozinho, fico a pergunta Por que não dá certo aquilo que eu tento fazer? Se nada de bom acontece, perdi a ilusão E já que perdi seu amor, não preciso viver É só seu amor que eu quero, procuro e reclamo Te amo, te amo A noite é em meus sonhos, teu nome é tudo que eu chamo Te amo, te amo Não sei na verdade o que eu senti por você Se era desejo ou pura, paixão ou prazer Só sei que é aquilo que sinto, não posso mudar É grande a ansia que eu tenho em querer te amar É só teu amor que eu quero, procuro e reclamo Te amo, te amo A noite é em meus sonhos, teu nome é tudo que eu chamo Te amo, te amo É só teu amor que eu quero, procuro e reclamo Te amo, te amo A noite é em meus sonhos, teu nome é tudo que eu chamo